O americano, azedou o pé de frango, acabou a farra, Honda registra nova CB350 aqui no Brasil. É americano, vou te falar um negócio tá, eu não sei que cargas d'água vai terminar essa história toda, mas algo está em termos de mudar no nosso mercado brasileiro de motos, principalmente no que tange a mamãe Honda. Ontem mesmo fizemos uma live aqui no canal de duas horas, onde nós discutimos a possibilidade da vinda da Honda Rebel aqui para o Brasil, por causa dessa reportagem aqui de Rafael Mioto, que saiu um outro dia aí, publicada nessa semana passada, da presença da Honda lá no Capital Moto Week, em Brasília, e na data de hoje, 23 de setembro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, reportagem de novo, Rafael Mioto, Honda 350, rival da Royenfield, aparece em documento no Brasil. O registro de patente do desenho foi registrado aqui no país, segundo informações obtidas pela Motu, o modelo é feito na Indy e compete com as 350 da Royal. Então, americano, é o seu like, o seu comentário, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui na plataforma, então deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e dá aquela moral para a gente. Eu peço desculpa que minha voz não está 100%, mas estamos chegando lá, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, novela aqui no Brasil, e a grande realidade é o seguinte, a gente tem falado isso aqui no canal há muitos anos, e eu vou ter alguns cortes dessa live que a gente fez ontem, de quase duas horas, como eu disse para vocês, então eu não quero antecipar muito por conta dos cortes, mas a grande realidade é o seguinte, cara, a presença massiva da Royenfield aqui no Brasil, aí dou quem doer, se você não gosta de Royenfield, se você não gosta de moto chinesa, se você não gosta de moto indiana, não é a questão que nós estamos discutindo aqui, a questão é que, mexeu com o mercado, as motos custom, clássicas, tradicionais, começaram a aparecer no mercado, e obviamente, meu amigo, quem domina o mercado brasileiro, com 80% do mercado, não quer deixar de ter motos em todos os nichos, né, então a Honda, ela vem dentro desse contexto aí, é aventada a possibilidade da chegada também da Rebel 300 aqui do Brasil, foi feita uma pesquisa de mercado, nessa pesquisa de mercado, inclusive eu recebi um áudio aqui, que vai entrar em algum vídeo dessa semana, de um amigo do canal que esteve lá, e foi feita a pergunta o seguinte, se viesse uma moto de 300, 350 cilindrados a 23 mil reais, você compraria? Se viesse a 24 mil, você compraria? Se viesse a 25 mil, você compraria? Então, me parece que tem uma intenção muito clara da Honda de trabalhar com esse tipo de motocicleta aqui no Brasil. Com relação a essa 350, essa é a Honda CB 350 Heinz, moto que está no mercado indiano já há algum tempo, e moto que, vamos falar bem a verdade, né, cara, foi uma cópia das motos da Royenfield, né, a Honda, ela funciona da seguinte maneira, ela não gosta quando copiam ela, mas ela gosta de copiar todo mundo, né, vamos dizer assim, essa moto foi uma cópia da Meteor 350, e depois ela lançou mais uma, que é a CB 350 Classic, que foi uma cópia da Classic 350. O fato é que essa moto está no mercado indiano, e eu particularmente acho que a Honda Rebel 300 representaria mais com essa moto, até porque ela entrega mais, essa moto tem o mesmo problema das motos da Royenfield, né, eu sei que tem gente que não gosta que a gente fale aqui, mas são motos mancas, né, são motos que entregam muito pouco, principalmente em situação de estrada, né, tem gente que acha que eu estou falando mal da moto, não é, falar a realidade é falar a verdade, não é falar mal, mas é uma moto que certamente foi registrada aqui no Brasil a patente, mas não quer dizer que a moto vem ainda, né, só para a gente lembrar aqui, quando uma marca registra patente, quer dizer que ela está protegendo o seu modelo, que foi copiado de outro, né, mas está protegendo o modelo que foi copiado, mas tudo bem. Lembrando também, americano, que a Honda Rebel 300, 500, né, a família Rebel, já foi registrada a patente no Brasil aqui há muitos anos, né, desde lá de 2020 que a gente fala da Rebel aqui no Brasil, principalmente a 300 e a 500, né, que são as de cilindrada menor. Bom, o que que muda no mercado? Eu, sinceramente, acho que uma entrada da Honda no mercado com motos de 350 cilindrados ou 300 cilindradas, ela pode ser um tanto quanto catastrófico, principalmente para marcas novas que estão querendo chegar por aí. E, obviamente, eu coloco a Royfield no meio como uma marca relativamente nova, né, comparativamente, uma marca que está aqui desde o ano 2017, né, então são sete anos aqui no Brasil, né, estamos em 2024, mas uma marca relativamente nova, por quê? Porque aquele cara que é fã da Honda, que tinha em mente de comprar uma moto 300, estou falando da possibilidade da Honda vir, tá? Não tem nada confirmado ainda, tá, pessoal, na possibilidade da Honda vir aqui para o Brasil, o cara que queria uma Royfield, ele não vai querer mais, ele pode vir a comprar a Honda simplesmente porque não conhece a outra marca, que também outras marcas que estão chegando por aí, como, por exemplo, a Lifan, por intermédio da Shinerai, né, com motos 250. De uma maneira geral, pode ser perigoso para essas marcas, mas é ótimo para o consumidor final, né, nós temos que pensar no consumidor final, porque quanto mais marcas e modelos nós tivermos aqui no nosso país, somos nós que usufruímos do benefício de termos muitas marcas e modelos. De qualquer forma, está aí a reportagem, Rafael Mioto, deu uma olhada lá no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, e encontrou aí o registro de patente desta Honda 350, o CB 350, que é a Honda Heinz, que está em outros mercados mundiais, inclusive no indiano. Será que realmente vem aqui para o Brasil, americano? Comenta aí para nós, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, coloca aí, Honda CB 350 no Brasil, beleza? Para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Beleza, americano? Chegou até aqui, um abraço para você, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, se inscreve aí no canal e dá aquela moral para a gente, beleza? Uma semana abençoada para você e para a sua família, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, gurizada! Você que não está participando do sorteio da Mosquinha Varejeira, está aqui, meu filho, voltando para casa, essa motoca aqui, ó. Ficou um tempão lá em São Paulo, veio aqui para a Chapecó comigo, e agora, meu filho, vai lá para o Belém Pará. Mas ela pode ir para a sua casa também, tá? É só você participar do sorteio dessa motoca, essa aqui é uma Harley Davidson Street Glide, ano 2015, verde militar, moto que eu fiz a moto, excursão a Tacama, moto que eu fiz diversas viagens aqui pelo Brasil. Quem acompanha o canal conhece muito bem essa máquina aqui, motorzão 103, uma moto que tem vários acessórios, escapamento da Vance Rinds, uma moto que está toda preparada, de dão moto alto custo, que é o melhor e mais barato do mercado. Então, é o seguinte, essa moto está toda preparada para você. E você que curte o conteúdo aqui do canal, Moto Diário, meu filho, faz o seguinte, participe do sorteio, porque ao participar do sorteio dessa moto, além de tudo, você ainda ajuda o canal a se manter na plataforma do YouTube. Dá um esputo motor dessa moto aqui, cara, olha que coisa linda. Vamos lá. Ó. Vamos embora comigo, meu filho. Vamos dar aquele rolê. E ó, estou te esperando lá, hein? Valeu!